Música Salve rapaziada, aqui é a Razuke com o Desde o Atari e os projetos de ferreiro do Senhor dos Anéis Vamos encontrar mais um hoje, dessa vez a gente vai pra fase... qual que é mesmo? Deixa eu ver se é essa aqui, Senda dos Mortos, não, é aquela que é perto aqui do Tigra Gatica aqui ó Aqui ó, Olis... Ogilat, Ogilat Puta difícil de falar isso aqui hein Vamos pra essa fase e a gente vai encontrar lá um projeto de ferreiro bem bacana Que vai dar aí poderes para as nossas mãos, olha aí a dica hein, foi a dica hein, foi boa a dica, acho que não Certo, nesse ponto aqui que a gente vai encontrar o projeto de ferreiro Vamos subir aqui com o Sméagol E aqui a gente vai usar o Bilbo pra iluminar aqui esse local Onde lá dentro a gente vai encontrar o projeto de ferreiro, beleza? Agora vamos lá pra abrir, vamos forjar essa arma super secreta aí Não esquece de salvar e sair, tá bom? Pra não perder o seu progresso Deixa eu só ver aqui qual que é o nome certo do projeto Aí, planos desbloqueados, luvas de boxe de mitril Seria agora um boxeador sem limites Muito bem, vamos lá pra abrir e forjar essa arma aí Legal, cheguei aqui no ferreiro Vamos lá e vamos forjar nossa luva de boxe Estranho né, que eu já tinha uma luva aqui de mitril Vamos ver o que que era Pera aí É essa aqui ó Luvas de mitril Ah, essa aqui é pra você ter o poder de segurar nas coisas igual o Elf Agora a luva de boxe de mitril é outra parada Ela tem um poder Sem limites de esmurrar as pessoas Vamos escolher ela aqui O nosso amigo vai forjar ela ali Ele tá muito engraçado com esse disfarce aí Deixa eu desligar o disfarce Ah, eu desliguei, mas ele ficou ó Ah, agora saiu Massa Ah, por que que? Tá lá Luvas de boxe de mitril Vamos botar um outro personagem aqui Deixa eu ver Gandalf Vai ficar bom de Luva de mitril E vamos ver aqui como é que é Então, tem as luvas de mitril e tem as luvas de boxe de mitril, né Olha aí Tan, 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 tan Será que eu consigo quebrar outros objetos de mitril? Com essa luva? Vamos ver aqui Ué Pô, o Gandalf não curtiu muito, hein Vamos ver se consigo quebrar um cadeado de mitril Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui No próximo a gente vai pegar aquele head brick que tá ali, ó Usando essas luvas de mitril, beleza? Vou ver se consigo quebrar aquele cadeado Se não, eu explodo com o berserk mesmo Não sai daí, então No próximo vídeo, o head brick usando aí Essas luvas de mitril A gente vai precisar delas Pra desbloquear o próximo head brick Combinado? Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado, inscritos no canal Se você ainda não é Conheço desde o Atalho E o conteúdo mais completo de jogos LEGO do YouTube Até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau Tchau